O que você vai fazer pra nós agora? A música liga pra mim, né? Tem que explorar, né, gente? Se for... Eu tô assim, ó. Essa música já tem quase 30 milhões de acessos no YouTube. Se for, a música liga pra mim, né? Ainda te amo. Ainda te amo. Tem mais de 30 milhões de acessos no YouTube. Ainda te amo. Tem mais de 30 milhões de acessos no YouTube. Tem mais de 30. Pode tocar essa aí mesmo. Pode soltar essa mesmo. Toca DJ. Toca uma das coisas aí, é. Algo mais... Liga pra mim. Liga pra mim. Eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim. Vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louca pra voltar. Não faz assim. Não faz assim. Eu me deprimo todo sem você aqui. Não faz assim. Sem esse amor. Sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louca pra voltar. Vem depressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Oh, vem. Oh, vem. Vem depressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Vem, vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Marlos, Viana, que vozeirão, gente, que energia maravilhosa Deixa eu te apresentar o aniversariante de hoje Que veio aqui, olha, ele disse assim, eu quero te presente Conhecer a Paulinha e o Algo Mais, que é o Rafael da Silva Tá aqui com a mamãe E aí, Rafael? Dá um abraço, quer dizer, eu não tô num momento de pandemia, não pode nem agarrar, né? Ele tá protegido Olha aqui pra Paulinha, você tá feliz? Tá gostando do programa? Eu tô gostando Já dançou, foi muito ali embaixo, não foi? E a mamãe, como é o nome da mamãe? Salma Thelma Salma 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 Que prazer receber você aqui, parabéns pelo seu aniversário Sim Te dá um presente, cadê? Dá um chaveirinho pra ele, seu Chibé E das marcas Muito contente com o que eu vi Mas venha outras vezes, tá mamãe? Prazer Quer fazer uma fotinha, já fez Chibé? Nossa, vem, Marlos Junto com o Rafael, aniversariante de hoje Sorrindo, isso mesmo Beijo, tudo de bom Gente, deixa eu agradecer Tchau, tchau, beijão Fala aí, aniversariante Hoje é aniversário do meu sogro, Edson Lobão Eu quero uma fotinha do Lobão aí Tá aí nosso, meu sogro maravilhoso É um pai pra mim, Edson Lobão Hoje é aniversariante de hoje Que Deus possa abençoar tremendamente A vida desse homem Que dedicou toda a sua trajetória política A sua vida para o Maranhão e para o Brasil É um orgulho pra mim Ter esse homem como meu sogro Pai, tá? Parabéns mais uma vez, Edson Lobão Pelo seu dia Quero agradecer também aqui Os nossos intérpretes de livros Aê Tétoli, Cristina E o Rogers, não é isso? Estão aqui, obrigada Filha, você sabe que esse é o meu nome em livros? É, você sabe que Só eles podem criar É assim, ó Paulinha em livros Marlos, como é que é o seu nome em livros? Você sabe? Não tenho a mínima ideia, cara Então, só eles podem criar pra gente E é? Eu acho que Se eu fosse criar um pra você Eu faria assim É, meu nome tem o mar Seria assim E tem a luz É os dois palavras Não, mas eu acho que Uma característica sua é o cabelo Ah, com certeza Então, eu acho que É uma mania que eu tenho Balançar essa cabeça aqui E como é que é que você balança? Deixa eu ver, faz aí Ah, depende, assim É tipo um bate-cabelo, né? Eu vou aderir isso aqui no palco É um bate-cabelo, né? Tá tirando onda ali Tirando onda lá, tá vendo? Três minutos eu tenho Se eu estiver hoje Tá agoniado Querido, mais uma vez Que Deus continue Abençoe vocês Um belíssimo show hoje Se eu puder e eu vou Obrigado Mas que você sempre Onde chegar Continua com esse brilho No olhar Com essa alegria Essa simplicidade Seu sorriso E a sua energia Que é o que você tem De mais bonito, tá? É isso que você passa pra gente Que bom te conhecer Prazer Prazer Tão linda por fora Quanto por dentro Que Deus te abençoe E continue sempre Essa pessoa assim Maravilhosa Muita luz Muita luz no teu caminho Próxima vez que você der A gente vai se abraçar Se Deus quiser Tchau, meus queridos Bom abraço Maravilhosa Maravilhosa Calvo mais Calvo mais